Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 209 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Nós vamos ler o versículo 9 do capítulo 18 do segundo livro dos reis, versículo 37 do capítulo 19 do segundo livro dos reis e os salmos 46, 80 e 135. Vamos à leitura? Segundo o livro dos reis, capítulo 18, versículo 9. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o sétimo ano do reinado de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Segundo o livro dos reis, capítulo 19, versículo 37. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararate e Ezar, Adom, filho de Senaquerib, reinou em seu lugar. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e, na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramão nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venho contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 80 Oração pela restauração de Israel Dá ouvidos, ó pastor de Israel, Tu que conduzes José como um rebanho, Tu que estás entronizado acima dos querubins, Mostra o teu esplendor Diante de Efraim, Benjamim e Manassés Desperta o teu poder e vem salvar-nos Restaura-nos, ó Deus Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos Ó Senhor, Deus dos Exércitos Até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, Tu lhe deste pão de lágrimas E para beber pranto em abundância Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos E os nossos inimigos zombam de nós a valer Restaura-nos, ó Deus dos Exércitos Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos Trouxeste uma videira do Egito Expulsaste as nações e a plantaste Preparaste-lhe o terreno e ela deitou profundas raízes e encheu a terra Com a sombra dela os montes se cobriram E os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus Ela estendeu a sua ramagem até o mar E os seus rebentos até o rio Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela Deixando que todos os que passam pelo caminho Arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta E os animais do campo se alimentam dela Ó Deus dos Exércitos Volta-te, nós te rogamos Olha do céu Vê e visita esta vinha Protege o que a tua mão direita plantou O ramo que para ti fortaleceste Foi cortada, foi queimada Pereçam os nossos inimigos pela reimpreensão do teu rosto Seja tua mão sobre aquele que escolheste Sobre o filho do homem que fortaleceste para ti E assim, não nos afastaremos de ti Vivifica-nos e invocaremos o teu nome Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos Exércitos Faz-lhe resplandecer o teu rosto E seremos salvos Salmos 135 Louvores a Deus Aleluia! Louvem o nome do Senhor Louvem-no vocês, servos do Senhor Que estão na casa do Senhor Nos átrios da casa do nosso Deus Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele E Israel para ser o seu tesouro especial De fato, eu sei que o Senhor é grande E que o nosso Deus está acima de todos os deuses Tudo que agrada ao Senhor, ele o faz Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos Faz subir as nuvens dos confins da terra Faz os relâmpagos para a chuva Faz sair o vento dos seus reservatórios Foi ele quem matou os primogênitos no Egito Tanto das pessoas como dos animais Foi ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito Contra faraó e todos os seus servos Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos Seou um rei dos amorreus Og rei de Bazã e todos os reinos de Canaã E a terra deles deu em herança Em herança a Israel seu povo O teu nome, Senhor, permanece para sempre A tua memória, Senhor, passará de geração em geração Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos Os ídolos das nações são prata e ouro Obra de mãos humanas Tem boca e não falam Tem olhos e não veem Tem ouvidos e não ouvem Pois não há alento de vida em sua boca Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem E todos os que neles confiam Casa de Israel, bendigam o Senhor Casa de Arão, bendigam o Senhor Casa de Levi, bendigam o Senhor Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor Desde Sião, bendito seja o Senhor Que habita em Jerusalém Aleluia Gente, encerramos por hoje Mas amanhã tem mais Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Até amanhã